4K, com a luz apagada, mini projetor. 4K, com a luz acesa. 5K, com a luz apagada, mini projetor 5K, com a luz apagada, mini projetor 5K, com a luz apagada, de pretextos estômicos. Imagens reais, não apenas num pano branco. Sem tela refletiva, sem nada. É fascinante. Tão pequeno, tão poderoso. Tão pequeno, tão poderoso. Tão pequeno, tão poderoso. Obrigado.